Eu não tô legal Nessa noite eu quase não dormi Tá custando pra fichar, cair E você não vai voltar pra mim Pronto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Mas será só de nem sei o quê Eu tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu simbante não esconde O olhar fica distrante Perdoa o homem e chego Até ouvir sua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta tá no nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar A primeira é de vocês No final de tarde Todo mundo se desculpa Na saudade em paz Chama-me Tá lindo demais, tá lindo demais! Chama por você Por você E da vontade, tá gel Tudo sim, desculpa Na saudade em paz Chama por você Mas que uma vontade chega a ser loucura Quando eu dou uma vontade chamas por você Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim com os meus amigos E brincar assuntos pra me enjear Para de se preocupar com os meus problemas Ainda é corrida, tem que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Quando eu dou uma vontade chamas por você Porque eu vou estar aqui Pra ser minha vida Pra ser minha vida Eu já imaginei Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu quero vocês cantando bem alto Eu acho! Eu vou estar aqui E eu vou falar Eu quero petite Eu vou falar Muito bem Olha por aqui Eu quero dizer Eu vou estar aqui Na minha vontade chamas por você Eu vou te diesem Que seu amor Que seu amor Brincas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não, não sabia que o quê? Que um dia só iria fazer falta pro meu coração Você grita, solita, mentira E eu fingindo que eu não sei de nada Que um dia é barra, bebida, lavada Eu nem gostei da sua vida errada Não tem mais esperança, mas não tem mais pra mim Você não vai me convencer Vai 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 Sai 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 Vai embora Sai Vai chorar Com a mão pra cima 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 Brigas e brigas, segredos de maçãs Vamos lá, vamos lá Precisei de muitas setas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só perdi você Mas eu joguei Quem já trocou? Quem já trocou? Quem já trocou? Por um instante Burrice, né? Mas eu joguei O quê? Coração e paz Quem já trocou? Quem já trocou? Passem muito amor Como uma manchã Péssimo em nosso coração O tempo você passa É elas mulheres Passem muito em seus rios Passem muito em suas promocardas E cada tua mão Que não quer mais conquista Cada caminho não é isso Quem sabe me ajuda a botão, não é assim? Sentindo o coração fechado Comendo na tristeza do passado Lutando no caminho da razão Você apareceu pra minha vida Abrir a porta pra uma saída Sem coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não tem não desistir Pra poder nos esperar Você apertou, estava aqui E espalhado pelo ar E chamava o praxão E morrendo de saudades Encontrei o meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E morrendo de saudades Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Tchau, tchau, tchau 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 Tchau